No último sábado, a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão apreendeu três caminhões transportando madeira de forma ilegal nos municípios de Imperatriz, Cidelândia e também aqui na capital maranhense. Os flagrantes ocorreram durante a Operação Guardiões do Bioma, esforço nacional de combate aos crimes ambientais. A primeira abordagem, realizada no município de Imperatriz, resultou na apreensão de mais de 26 metros cúbicos de madeira nativa serrada e na verificação de um excesso de peso de 14 mil quilos. A segunda, por sua vez, aconteceu no município de Cidelândia e culminou na apreensão de quase 27 metros cúbicos de madeira. A última verificada, no caso aqui na capital maranhense, resultou na apreensão de pouco mais de 21 metros cúbicos de madeira serrada. Na ocorrência de Imperatriz, o condutor não apresentou a documentação exigida pela legislação para o transporte da carga de madeira, que no caso são a nota fiscal e o documento de origem florestal. Nas abordagens de Cidelândia e São Luís, os condutores apresentaram a documentação necessária, mas estas, contudo, divergiam das cargas fiscalizadas. Diante dos fatos, as cargas e os caminhões foram apreendidos e se encontram nos pátios das unidades operacionais, tanto de Imperatriz como também de São Luís, à disposição do órgão ambiental. Os condutores assinaram termos circunstanciados de ocorrência e foram liberados em seguida, comprometendo-se a comparecer em juízo quando forem convocados. Voltamos ao estúdio. Obrigado.